Um decreto publicado pela Prefeitura de Paraupeba proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em recipiente de vidro na Praça Manuel Antônio da Silva e parte das ruas Isaías Correias e José Dali. A decisão foi tomada a partir de reunião realizada no último dia 30 de março entre a Prefeitura e representantes da Câmara de Vereadores, Polícia Militar e Conselho Tutelar. Os principais motivos são o grande fluxo de pessoas transitando à noite e finais de semana nesses locais e o aumento do número de incidentes de violência. O pedido da proibição partiu da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o vasilhame de vidro tem oferecido risco à integridade física das pessoas. A proibição vale entre 9 da noite e 6 da manhã, aos finais de semana e feriados. Os infratores estão sujeitos às penas previstas no Código Penal e os estabelecimentos que descumprirem as regras poderão ter o alvará de funcionamento suspenso e até cassado.